Vou ensinar como instalar neon no quadro. Aqui eu vou fazer improvisado. Tem que encontrar o neon direito. É. Aqui ó. Neon. Neon azul. Uma perna grande e outra menorzinha. Vou apelidar. Nem precisa apelidar. Positivo e negativo. Você escolhe um. Uma pequena ou uma grande para começar a enrolar o primeiro fio. Aí você pega. Isso aqui é fio de internet. É, mas não é o ideal não. É, não é o ideal para fazer isso. Ele quebra muito. É, ele quebra muito. Não vai fazer pouco nenhum. Pouco nenhum. Ele até aguenta. O fio de internet tem de duas cores. Eles são trançados. Mas eu já transei. Aí eu vou escolher uma das cores. Podia ser todo marrom. Mas eu escolhi com pou cores. Aí você pega na perna grande. Onde está descascado. É, ó. Você descasca. O Zegilete. O Zegilete descasquei e pareceu cobre. Aí eu vim. Enrolei bem. Tem que apertar bem. Porque você não apertar bem ele fica folgado e fica dando um mau contato. Aí você vem de novo. Pega outro neon. Perna grande também. A maior perna que eu escolhi para poder passar. Aí eu vou e enrolo de novo. Bem apertadinho. Isso aqui não é o melhor fio não. Mas eu estou fazendo só uma base. Aí você pega outro neon. Então. Perna grande de novo. A maior perninha. Isso tudo descascado. Porque aqui já está. Já descasquei. Você enrola bem. Até fechar. Pode começar daqui até em cima enrolando. Depende do tamanho do cobre que você vai cortar. Aí vem. Você já pega outro fio. Aqui. Aqui eu só estou botando esse pouquinho neon. Eu estou só numa perna do neon. É. Agora já partir para outra perna. Para outra perna do neon. Aí você aperta também. Aqui quebrou. Não tem nada a ver. Quebrou um fio que é fraco. É. Você pode descascar de novo e fazer. Mas aqui deu certo. Ficou. Aí você pega no outro neon. Nas outras pernas. Mesma coisa. Vai rolando. Vai rolando. Aqui quebrou também. Porque a coisa é fraca. Aqui eu só vou deixar. É só um exemplo. É. Só um exemplo. É só um exemplo aqui. Eu posso vir aqui. E botar outro cobre aqui. Aí. Na outra perninha. Na menor. Enrola também. Aí depois você faz um teste. Você faz um teste. Mas vai usar pia. Tem gente que testa com bateria. Bateria. Com bateria. Esse tipo de bateria. É bateria de celular certo. Ó. Ó. Tem esse tipo de bateria. Ó. Dessa aqui. É. Esse daqui de. De notebook. De tablet. É. Tablet. Essa aqui é de tablet. É. No notebook também certo. É. No notebook também certo. Essa aqui é de tablet. E pilhas também. Pequena também. Pequena também. Pode postar uma na outra e botar dois fio. Dá para testar. Vamos ver se vai acender. Quebrou o fio ali. Ó. Acendeu. Acendeu. Ó. Isso aí é só para você. Cadê? Ó. Aqui ó. Não vai dar para ver direito porque está de dia. É ó. Mas está aceso. Azul. Azul. É. Aqui é só. Os moldes. Isso aí é só para testar. É. Para você pegar coragem e fazer. Cada buraco que está aqui ó. Ó. Isso aqui já é o painel já. O quadro de perro de quadro ó. É. Ó. É porque deu problema por causa do fim da internet. É. Aí quebrou tudo. Aí ele passou linha ó. Numa perninha só. Por exemplo. Na perna grande. É. Passei linha de café de pipa. É. Você escolhe o ponto que você quer. Aí você pega as pernas grandes e passa linha de pipa. Passa linha nas pernas grandes todinha do neon. Até fechar. Se fosse sem nenhum. Nas pernas grandes todinha. É. Até fechar. Se fosse cinco neons só. Dez. Mas aí a gente só faz quantidade grande. Aí você pega a perna maior. Vai até fechar. A linha só para marcar. É. Só para marcar a perna maior. É. Aí depois vai substituir pelo fio. É. Vai enrolar o fio no neon. É. No lugar da linha. É. No lugar da linha. É. Na perna grande. Na perna grande. Aqui eu já comecei ó. Já começou. Peguei na primeira. Na segunda. Depois é só tirar. Aí você corta o cobre. Que nem está naquele primeiro ensinamento ali. Até aparecer o cobre. Até aparecer o cobre. Você enrola. Aí vai indo assim. Aí vai indo assim. Não precisa esticar muito o fio não. Mas. É. Senão não vai ter nem. Sempre para não quebrar o neon. Aí vai indo. Sempre nas pernas grandes. Substituindo a linha. É. Até para apretar os cem neons na perna. É. Na perna. Na perna. É. Onde está a linha de pipa todinha. Aí depois. É aquilo que eu falei. Você já pega o outro fio. Depois vem o outro fio. É. Na perna menor. Você fechar tudo. É. Depois você vai substituir a linha. Porque a linha só está. Na perna grande. É. Do neon. É. Do neon na perna grande. Aí depois você vem. Porque a linha já vai estar cortada. O fio já vai estar no lugar da linha. Depois vai na outra. Você já vem na outra perninha. Mesma coisa. Ó. Você tem que olhar sempre. Porque você pode esquecer. Afasta um pouquinho. Você pode. É. Afasta. Faz o cobrezinho. É. Aí vai e enrola. Vem. Bem apertadinho para não soltar. Aí vem no outro. Tem que olhar sempre. Porque você pode ir sem querer pular esse neon e vir para o outro. Mas não tem problema. É. Depois só. Não tem problema. Se você esquecer. Você faz um espécie de um gato. Você enrola dois fio. Coisa. E corta aqui. E corta no outro. É. E puxa. E passa energia. Passa energia de qualquer jeito. Aí você vai pegando a outra perninha também. Fazendo assim até completar o mesmo. Até fechar também. Até. 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 Do outro fio na perna menor. É. É. Depois que acabar tudinho. Ó. Tá aqui. Coisa aqui. Você afasta. Porque tem que ficar afastado. Se você botar muito colado. O... Não acende. Você acha que fez errado. Mas não. Você vem descolando. Vem abrindo assim. E vendo que tem algum cobre. Esse cobre daqui não pode encostar no cobre de cá. Porque senão não acende. Aí você acha que fez errado. Mas não é isso não. Depois de pronto. Eu vou mostrar como é que ficou. E a parada é essa aí rapaziada. É o bonde das estrelas aí. O canal dele aí ó. Nelci Ribeiro. Vai tá lá no canal Nelci Ribeiro. É essa aí rapaziada. O pessoal tá ensinando aí. A fazer aí ó. É. Instalação de quadro de perro. Fantasia ó. Tem um aqui já pendurado aqui ó. Um perro pendurado. É. Ó. Aí depois esse ali vai ser colado ali também ó. Tá consertando ele. Tá consertando ele em breve. Tá pronto aí pra mostrar. Não tem medo de fazer não. Perna grande. Uhum. Enrola. Todinha até fechar. Usa linha de pipa. Usa linha de pipa em tudo. Linha de pipa é pra fazer a marcação. Pra ficar no lugar do filho. Pra não se perder. É. Depois você vem com o filho no lugar da linha de pipa. Só nas perninhas grandes. Quando você vê. Já tá lá em cima. Fechando. Aí depois você vem com outro fim na outra perninha. Bem enroladinha. Depois vem com cola quente também. Pistola de cola quente vai. Pistolinha de cola quente. Você afasta bem. Coisa não deixa nem pegar muito no fim. Aí vai pingando um pouquinho. Pra poder segurar. Pra segurar. Pra tapar aqui também. Dá outra perninha também. É assim. Vai indo assim até completar tudo. Assim direto. Não é difícil não. Isso aí galera. Valeu. Bang das estrelas. Bang das estrelas em. Perro de quadro em galera. Vai lá no canal Neuci Ribeiro em. Tchau.